O Fórum de Maringá Funcionários do Fórum de Maringá ficaram assustados após um pequeno tremor no prédio. A ocorrência foi registrada por volta de 5 da tarde desta segunda-feira. Esse oficial de justiça estava no local no momento do incidente e conta como tudo aconteceu. O pessoal dos andares mais de cima parece que a coisa lá, alguns alegaram até que tremeram as mesas, caíram quadros. O prédio do Fórum foi evacuado no final da tarde de segunda-feira, mas não chegou a ser interditado. De acordo com representantes da Defesa Civil, o uso de maquinários pesados em obras ao redor teria causado os tremores. O tremor pode ter sido provocado pelas obras de revitalização da Praça da Catedral. Na manhã seguinte, os funcionários já estavam trabalhando normalmente. Enquanto isso, foi realizada uma vistoria no prédio. Engenheiros e técnicos caminharam pelos corredores e encontraram pequenos danos e rachaduras, mas que não representam riscos à estrutura. Nós vamos agora, em seguida, conversar com a construtora, mas também não tem ainda 100% que seja isso. Nós vamos lá agora fazer uma nova avaliação. E eu acredito que até a parte da tarde nossos engenheiros vão dar um aparecer final. Agora, referente ao fórum, não teve danos nenhum na estrutura. Hoje vai trabalhar normal o fórum, não tem risco de desabamento, as pessoas não correm risco. Então, está tudo normal dentro do fórum. Parte da estrutura do fórum tem mais de 40 anos. E, de acordo com o Corpo de Bombeiros, a possibilidade de um terremoto foi totalmente descartada. O fato apenas das rachaduras, a própria acomodação do prédio, quanto a questão que é deixada proposital, pela própria técnica de engenharia, quanto durante a construção de uma obra paralela à outra. Estamos fora de uma placa tectônica, falando geologicamente, e até porque, se fosse realmente um tremor, não sentiria apenas aqui no fórum, mas em toda a região.